E o Sebum vai dar saudade, hein? Consegui aproveitar o último ano dele, hein? De ver ele pessoalmente. E aí, irmão? Desceu lá, já avisaram que você tava pra final? Já falaram... Você recebeu um e-mail, né? Recebeu uma mensagem, mandaram pro WhatsApp. WhatsApp. Só que a gente fica esperando, né? Tipo, será que foi mesmo, né? Ficava mandando o Pacho, aí, Pacho, você acha que vai mesmo? O que você acha? Vamos fazer alguma estratégia, aí? Consegue deixar as finais aí, Gordaí, por favor? Imagem das finais, por favor? Mas ele falou pra mim, ah, do jeito que eu vi ali, é certeza que você tá no top 10, então... Aí ele já foi lá comigo no Airbnb, viu meu shape, mandou comer os hambúrguer. E aí, o que vocês manobraram pras finais? Hambúrguer? Meu shape, ele vai muito bem com hambúrguer de carb up. Tipo... Tanto que eu falei, ó, rapazão, pintura é 5,45. Então, se for mandar alguma coisa, assim, de hambúrguer, eu tenho que acordar umas 4 da manhã pra comer, pra não ficar estufado também, né? A gente toma bastante cuidado com isso. E ele foi 4 e meia da manhã lá no Airbnb, pra ver a pele, fez umas poses lá. Aí eu mandei 3, né? 3 hambúrgueres. Tanto que o dia da competição, eu já sei que eu vou passar o dia com o meu hambúrguer, mano. Comprar o hambúrguer aonde? A gente pegou do Shake Shack, só que eu me arrependi, mano. Por quê? Porque é muito pequeno, mano. É pequeno, mas não é bom. É bom, é gostoso. É bom, é pequeno. É gostoso. O bebezinho é gourmet. É o hype gringo. Hype gringo. Porque, tipo, o Pacho gosta... É bom, não é? É bom, é gostoso. Principalmente aquele que é apimentadinho, assim, né? Não sei qual que é que eu pedi lá. Veio os Estados Unidos, nossa, o Turco falou, nossa, a melhor coisa do mundo. Ué, o Mec é dos Estados Unidos. Tipo, eu prefiro uns lanchão mais caprichadão, assim, sabe? Tanto que o Pacho passa pra eu comer esses maiores. Aí, tipo, ele viu os pequenininhos, aí ele falou, ó, filhão, compro de outro lugar. Daí eu peguei do Jack in the Box, que é um pouquinho maior. Aí ele falou assim, ah, manda esses três do Jack in the Box aí, que é um pouquinho maior. E aí eu fico sem comer até subir no palco. Você comeu isso... Que horas foi isso? Foi umas 5 da manhã, né? E o Five Guys, né? O Five Guys é bom. Eu não cheguei apegado, sim. O Five Guys, aí eu concordo com... Mano, a batata do Five Guys também é foda. O Five Guys é bom também. Eu não sou fã de batata frita, não. Não deu muito, né? Não deu, né? Gastronomia é o... É o fast food, né? Só o fast food, meu. Lá é o pior lugar pra comer, tipo assim, fora é só a mesma coisa, é só o lanche, é só a banqueira lá nos Estados Unidos. Tanto que, tipo, eu amo hambúrguer, mano. Nossa, se você for... Escolher uma refeição. Mas não tem hambúrguer gourmet lá, né? Não tem, mano. É hambúrguer, tipo, lanche. Fast food mesmo, né? Isso que é da hora também lá. Pizza é pizza, tá ligado? Não tem aquela pizzaria Brás lá, tá ligado? Não tem, mano. E aí, tipo... Massa, queijo, molho, tomate e peperoni. Foda-se. É isso que tem. Aí deu saudade da comida aqui, mano. Porque aqui tem uns hambúrguer top, né? Onde você tava tinha a cozinha? Vocês conseguiram fazer a... Tinha, tinha a cozinha. O que você comeu lá? Arroz? A gente pegou arroz. Lá o aspargo é bem barato. Deu pra aproveitar pra comer aspargo. Deu ruim lá pra você? Porque teve um pessoal que comeu uns legumes lá e não... Mano, eu fiquei sabendo que o pessoal passou de barras. O meu também falou isso, né? A galera falou isso. Não passou uma hora, tipo, deu um estufamento, assim. Deu uma digestão. Eu só fiquei com um pouco de digestão assim que eu cheguei lá. Mas é que também, tipo... Eu, na prep, quando eu tô com muita fome, eu gosto de comer alface. Eu coloco um pouquinho de tomate e tal. E eu gosto de molho. Ketchup zero, essas coisas. E o ketchup zero deles lá estica um pouquinho mais forte. No sabor, assim, no sódio também. E aí eu exagerei um pouquinho, convém confessar. Então, mas... Sabe o que eu acho, a minha teoria? É que aqui no Brasil, vagabundo come um caule de aspargo. Um filetinho de aspargo. Aí os caras chegam lá sem pó, porque o aspargo é de graça lá. Barato pra cana. Aí os caras quiserem comer um quilo de aspargo pra refeição. Será? Eu acho que foi isso. Ah, eu peso os legumes. Eu tenho quase certeza que foi isso aí, pô. O Pacho orienta pra avisar ou não? Eu peço. Mas por isso que ele não passou mal. É, então, tipo... Por isso que ele não passou mal. A refeição é, tipo, vamos supor, 200 de tilápia, 200 de legumes cozidos. Você comprou tilápia lá mesmo, achou? Achei, aham. Foi mais difícil, né? Não tinha tilápia muito lá. É aquela que fez as compras. Ah, onde que você achou a tilápia lá? Foi lá no... Naquele Whole Foods? No Walmart mesmo, pô. Só no Walmart, né? Achei no Walmart. É que tilápia... Salmão, é. Não foi tão difícil, assim. E aí eu peso os legumes, só que alface, essas coisas, o Pacho fala que pode mandar vontade, se tiver muita fome e tal. Só que eu exagerei no molho. Aí eu acho que isso me deu uma digestão, tá ligado? Mas de aspargos, de legumes, foi de boa. Tanto que eu fiquei, tipo, os dois dias primeiros que eu cheguei, eu fiquei, mano, uma caganeira do caramba. E depois passou. Depois melhorou pra caramba. E o Carbop, então, foi hambúrguer às 5 da manhã e você subiu que horas? Aí eu subi umas 9... 9 e meia, por aí. É por aí, né? Umas 9 e meia. E... Quando dá fome, assim... Comer o negócio pré-palco? O Pacho gosta de jogar sal. E tem um segredinho que ele sempre fala pra eu não esplanar. Então não esplanar. Então deixa. Deixa que a gente... Aperta ele. Quando ele vier, a gente... Tem que perguntar desse segredinho pra ele. É. É tranquilo que a gente vai te apertar aí, Pacho. Mas sal tem, ele sempre manda uns dois sachezinhos ali pra aquecer, pra dar um pump, né? E ele sempre pede pra comprar bolacha de arroz, geleia, mas nunca usa. Nunca usa. Não. Só usa hambúrguer mesmo. Só pra gastar dinheiro, vai. Gasta dinheiro. É, gastei um pouquinho ali, mas depois eu comi, depois do... Depois eu comi tudo. E você achou que o físico respondeu bem pras finais? Ficou melhor. Aham. Que aí, tipo... Aí sobrou... Eu tinha pegado quatro hambúrgueres do Shake Shack, né? Aí sobrou esses quatro pequenininhos. Aí ele pediu pra eu comer. E... E alguns cookies também. Eu acho que foi papo de seis, oito cookies. Você trouxe o cookie do Brasil, que nem ele manda, ou você comprou lá? Eu comprei lá, mas ele foi ver a tabela nutricional do cookies de lá, pra saber como que era. Que ele gosta daqui do cookies da Balduco, né? Da Balduco. Isso aí já é o segredo do Pacho. Aí a gente pegou chips arroi lá. Aí ele foi lá, leu a tabela nutricional. Deixa eu ver como é que é aqui. as calorias e tal, aí calculou e mandou. Cara, isso que eu fico puto. Aí tem gente que mete o pau no Pacho, né? Porque a... O cara é foda, mano. Olha a preocupação do cara, velho. Olha a preocupação do trabalho, velho. Sim, mano. Ele foi quatro e meia da manhã lá, mano. Cara, mano. Tipo, ele ainda tinha o quê? O Zanca, a Zama, o Fabrício. Ah. Isso é de cortar o coração. Aí você vê o povo metendo o pau no trabalho do cara. Beleza. Teve um revés ali com uns três atletas, né? Porra, não dá pra jogar fora esse trabalho. Você é louco, mano. Não tem nada do que reclamar dele, mano. Tipo, se depender de mim, a gente passa várias olímpias juntas aí. Qual coach faz isso, tá ligado? Então. Cara, não conheço. É uma atenção que eu acho que poucos dão, mano. E o Pacho é diferenciado nisso. Isso deu uma diferença do caramba. Tipo, traz tranquilidade pra gente como atleta. A gente não fica ansioso. A gente sabe que se a gente fizer o que o Pacho mandar, vai dar certo. É tipo isso, tá ligado? Essa tranquilidade. Você achou o que que o físico encheu mais? É, eu acho que encheu mais. A pele colou ainda um pouquinho mais no músculo, sabe? Coloca aí, Godexo, por favor. Se tinha alguma água pra sair, acabou saindo um pouquinho mais até. E você acha que dava... Se tivesse subido com esse físico nas prévias, daria pra ter subido uma posição ou outra? Acho que eu passaria o Sepakol. Concordo. Porque nas finais você meter uma pressão nele fodida. Aí eu acho que eu já não vou subir. Tá um pouco pra trás, eu acho. Subiu. Aí. É, olha aí. Nossa, muito mais estético, né? Olha. Tá louco o Sepakol. Tipo, é o irmão bonito do Sepakol. Não é? É o irmão bonito. É o primo feio e o primo bonito. Cara, eu não tinha visto essas imagens. Olha só, cara. Tipo, eu reconheço. Tem alguns pontos. Por exemplo, o peitoral do Sepakol é um pouco mais. Sim, claro, claro. É muita bagagem, né, cara? Mas aí, tipo, o arredondamento da perna. Isso. Conseguir trazer. O abalamento muscular é totalmente diferenciado. Agora, o Josema tá aqui... Ele tá quebrando um pouco o quadril aqui na pose. Ficou bom pra ele. É porque ele veio da Bodybuilder, né? É. Não, ele tem o físico mais agressivo, né? Aham. Mas ele tá dando uma quebrada aqui. Ficou mais clássico.